Pernas e pés inchados, também conhecidos como edema, podem ser causados por uma variedade de fatores. Aqui estão algumas das principais causas. Retenção de líquidos. A retenção de líquidos é uma das causas mais comuns de inchaço nas pernas e pés. Isso pode ocorrer devido a várias razões, como problemas renais, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, síndrome pré-menstrual e certos medicamentos. Lesões, traumas, como torções, entorces ou fraturas nas pernas e pés, podem levar a inchaço localizado. Insuficiência venosa. Problemas nas veias das pernas, como varizes ou trombose venosa profunda, podem causar inchaço nas pernas e pés. Insuficiência cardíaca congestiva. Uma condição cardíaca em que o coração não bombeia sangue de forma eficaz, levando à acumulação de fluidos no corpo, incluindo nas pernas e pés. Gravidez. Durante a gravidez, é comum ocorrer inchaço nas pernas e pés devido às mudanças hormonais e ao aumento do volume sanguíneo. Problemas hepáticos. Doenças do fígado, como cirrose, podem causar inchaço devido ao acúmulo de fluidos no corpo. Doenças renais. Problemas renais, como insuficiência renal, podem levar à retenção de líquidos e ao inchaço nas pernas e pés. Problemas linfáticos. Distúrbios no sistema linfático, como linfedema, podem causar inchaço crônico nas pernas. Doenças autoimunes. Algumas condições autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus, podem levar ao inchaço nas articulações, incluindo as das pernas e pés. Medicamentos. Alguns medicamentos, como corticosteroides e certos contraceptivos, podem causar retenção de líquidos e inchaço como efeito colateral. Obesidade. O excesso de peso coloca pressão adicional nas pernas, o que pode resultar em inchaço. É importante salientar que o inchaço nas pernas e pés pode ser um sintoma de uma condição médica subjacente mais séria. Se você ou alguém que você conhece estiver experimentando inchaço persistente ou inexplicável, é aconselhável procurar a orientação de um profissional de saúde para um diagnóstico e tratamento adequados. O tratamento dependerá da causa subjacente do inchaço. O tratamento dependerá da causa subjacente do inchaço.